Você gostou da descrição do gol, hein, professor? Eu gostei da sua descrição, mas eu não gostei da minha, porque eu tava falando dos mil likes, meu irmão. Foi tão bacana, minha turma. Foi show. O que eu vou te falar, viu, Arthur? É um filme agora sensacional, viu? Passamos de mil likes, viu, Arthur? Não chora não, cara, que eu sei do quanto que você é trabalhador e o quanto que você merece isso, viu? E a turma tá chegando e gosta de você, Arthur. E você é um dos maiores repórteres do rádio brasileiro. Eu sou seu fã. No dia que eu estreei com você ainda pela Transamérica, eu dizia que pra mim era a realização de um sonho, chamar você na comarração de um gol. E hoje tá aqui do seu lado pra mim, cara, passa um filme na mente. Eu sei que você é guerreiro. Eu sei que você ama esse cruzeiro com toda a força do seu coração. Esses mil likes mostram que realmente você tem um trabalho fenomenal. Mostra que você é um dos maiores da comunicação no esporte em Minas Gerais. Parabéns, meu ídolo. Estamos juntos sempre. E eu só tenho a agradecer a esse público ouvinte maravilhoso que tem nos ajudado, tem entendido as críticas que temos feito em prol do cruzeiro. E agora o Fernando Seabra vai ser chamado a atenção, ou alguém do banco. É isso mesmo, catimba. Tem que ser malandro. Tem que ser malandro. Time tem que ser malandro. Aprender a malandragem, a catimbar, a segurar o ímpeto do adversário. Essa é uma vitória pra lavar a alma, pra começar um novo ciclo. Hoje sim foi a verdadeira estreia do Fernando Seabra. Mesmo com um equívoco ou outro. Mesmo com um equívoco ou outro. Mas hoje eu me rendo, realmente. Ele mais participativo. Hoje ele estreou. E tem mais uma alteração ali na equipe do Cruzeiro. João Marcelo no lugar de Lucas Romero. Ótimo. É isso. O treinador tem que ter isso, tem que ter essa visão. Os caras estão tentando na bola alta. Eles vão tentar de qualquer maneira nesse finalzinho. Já com 51 e 30. Sabe? Aliás, 52. Vamos a 53, né? É, último minuto de jogo. Cruzeiro vai vencendo o Botafogo em casa. Graças a Deus. Aí a turma te ama, olha. Olha aí, a turma te ama. Tem uns aqui que falou que você é chorão. Mas você chora de emoção. Não é chororô. Não é chororô. Eu choro de emoção. Extravasar meu sentimento. Desse sofrimento que eu tô vivendo. E essa torcida desde 2019. Com rebaixamento, pô. Eu tenho direito. Eu sou ser humano. Eu acompanho o Cruzeiro há 27 anos. Eu não tô aqui pra aparecer, pra ganhar like, não. Eu tô aqui pelo sucesso do Cruzeiro, que é o meu sucesso. É o sucesso da minha família. E agora a entrada... Respeitem isso.